Bom pessoal, meu nome é Sidney, dono do canal Safe RSD, estamos aí para mais um vídeo do canal com o PBGE 0.25 Pessoal, dono continuidade ao jogo RTS estilo lá de estratégia Antes de estar começando o vídeo, eu queria deixar um recado é que no momento eu fiquei sem Whatsapp então não tem como eu estar respondendo as perguntas inscritos mas se alguém quiser perguntar alguma coisa é só deixar aí em qualquer vídeo a pergunta e eu vou estar respondendo mais pra frente eu vou estar arrumando aí que eu tive um problema com o celular, então eu vou estar conseguindo aí quem puder também está divulgando aí no grupo copiar o link desse vídeo e divulgar lá, eu agradeço e é isso aí peço pra vocês também compartilharem, se inscreverem aí no canal e deixar o like pessoal, estamos aqui, lembrando que eu estou usando a 0.25 é claro que eu gostaria de estar usando a 0.3 que é muito mais bonita de gráfico mas ela não está tão boa no processamento então estamos aqui, a gente tem aquele cenário básico lá que eu tinha feito e eu não tive muito tempo para estar mexendo, mas o que eu consegui eu vou estar demonstrando aí então é isso aí pessoal, nós temos aqui, seria mais ou menos assim é claro que eu vou estar colocando mais coisa, é que eu estou com pouco tempo mesmo aqui eu coloquei ele preso em 66 fps porque se acaso der uma caída não cai tanto então é isso aí, aqui a gente tem um cenário base de jogo de estratégia aí como vocês podem ver, a gente tem as árvores que eu tinha apresentado no vídeo anterior e a pedra só que a gente só coletava as árvores e agora a gente tem a opção de estar coletando as pedras uma coisa também que eu queria estar demonstrando é o reflexo como vocês podem ver, está com reflexo aqui então a gente tem o reflexo das árvores aqui e como vocês podem ver, o reflexo ele está meio uma distorcida é só um plano, é um plano meio que modificado aí em formato de água e eu criei uma vértice aqui no meio e de uma erguidinha nela então ela dá essa distorcida como se fosse água mesmo ficou bem interessante a reflexão aí então é isso aí pessoal, como vocês podem ver ficou legal a gente tem isso aqui, aqui é onde a gente vai poder estar criando a primeira estrutura porque eu quero por opção de estar criando um reino de insetos um de humanos, tipo alienígena, um de robô então várias opções então eu tenho aqui, se eu apertar com o mouse aqui eu vou estar criando aqui ainda vou ter que estar refazendo isso aqui, melhorando a gente tem ele aqui, no meio aqui, o inseto que seria nosso primeiro inseto aí uma coisa que eu fiz como vocês podem ver aqui embaixo, eu já adicionei três eu tenho o primeiro coletor ele faz a animação, tirando aí o ovo e nascendo aqui o bichinho então como vocês podem ver, a gente pode estar controlando o bichinho e colocando ele para coletar em uma árvore esse aqui é o que coleta a árvore mas como vocês podem ver, se eu passar do lado da árvore, ele não coleta isso é para a gente conseguir estar movimentando aí pelo cenário sem problemas e quando eu aperto diretamente na árvore aí ele vem e começa a coletar a gente tem aqui também o que coleta a pedra esse eu não tinha mostrado ainda esse aqui é o que coleta a pedra então a gente vai ter dois bichinhos que coleta aí esse e esse eu pretendo fazer mais coletável mas talvez uma estrutura não um bichinho então a gente pode vir de coletar a pedra aqui e como vocês podem ver essa demonstração aqui de coleta de recurso é só por enquanto mas eu vou estar criando um menuzinho aqui mais bonitinho então como vocês podem ver, ele coleta a pedra e é bem interessante e apertando aqui de novo eu posso estar criando um bichinho de ataque e toda vez que eu aperto ele sai do menu aí ele cria o bichinho e eu posso estar movimentando aí pelo cenário normalmente vindo atacar aqui o inimigo posso atacar andando ou diretamente o inimigo como eu tinha mostrado no álbum anterior e no vídeo anterior eu queria estar demonstrando aqui o reflexo então o ovo está aproximando uma coisa que eu fiz também foi estar modificando aí a câmera então a gente tem a opção agora de zoom a gente pode dar zoom até aqui então a gente consegue estar vendo aí melhor as unidades de perto cada uma delas e a gente pode distanciar um pouco também como vocês podem ver então a gente tem essas duas opções aproximar e afastar um pouco e a gente tem a opção também de girar a câmera é com a letra eu estou movimentando com a WS A e D e a gente tem o Q e o E que fica do lado então a gente pode estar girando o cenário como vocês podem ver o reflexo está aqui aqui também está o reflexo das estruturas tudo das árvores aqui e como vocês podem ver ele dá uma distorcida por causa da elevação que eu fiz aqui com o Vertex ficou bem legal e eu achei interessante se não me engano isso aqui eu copiei esse reflexo eu achei legal porque eu vi uma gameplay do jogo lá A Jaffe Tempires 4 o novo que saiu e o jogador ele mostrava o reflexo da água assim e o 3 também tem o reflexo como vocês podem ver a gente pode estar rotacionando a câmera dando zoom vendo as unidades descoletando aí de perto como vocês podem ver a pedra aqui está baixando aos poucos não sei se vocês repararam mas tem uma animação aqui quando ele voltar para coletar aqui vai estar mostrando essa pedra aqui ela está diminuindo aos pouquinhos vou tentar criando o outro aqui e nesse aqui a árvore está caindo não sei se vocês reparam aqui mas ela está caindo aos pouquinhos vou tentar criando mais um aqui para estar mostrando isso melhor como vocês podem ver quando isso fica mais fácil vendo ela caindo então como vocês podem ver faz a animação de caindo isso por si só já está sendo um jogo bem legal aqui está coletando a pedra está diminuindo então aos pouquinhos está ficando bem interessante o jogo ainda tem as outras unidades com a pôr ainda os outros personagens aí do jogo então eu já tinha mostrado também eu posso vir coletar essa pedra aqui de cima se eu quiser parar de coletar essa eu posso vir coletar essa de cá posso tirar esse bichinho daqui e trazer ele para cá se acaso eu não quiser gastar todo o recurso de uma vez então eu coloco um só aqui outro aqui e fica meio que esse movimento aí e é isso aí está bem interessante as unidades de ataque elas são um pouquinho mais rápidas e elas se movem bem mais rápidas pelo cenário elas podem subir baixar como vocês podem ver está o básico mesmo por falta de tempo eu vou atacar ali então como vocês podem ver eles ficam atacando e gerando essa animação aqui eles criam essa onda de poder aqui todos eles têm uma cópia do mesmo mas só que mudei a cor esse aqui atira um azul e esse aqui tira meio que uma laranja um alaranjado ficou bem legal eu gostei e como vocês podem ver elas têm a possibilidade de subir elevação também então isso aí pessoal é isso mesmo aqui temos o básico de um jogo de estratégia eu vou estar melhorando o projeto está adicionando novos unidades aqui por enquanto eu só tenho essas três mas como vocês sabem eu já fiz alguns outros modelos e tem alguns que eu tenho que construir principalmente estrutura eu tomei sem ideia para criar estrutura mas eu vou estar criando assim uma coisa que eu queria estar mostrando é que eu tenho a possibilidade de estar criando outras estruturas no caso assim a gente tem a principal a principal ela vai criar só em cima desse círculo que eu tiver aí no mapa vamos supor eu crio aqui ou vou aqui e as outras estruturas vão poder estar criando livremente por que que eu quero só a principal assim porque a principal eu vou estar criando só uma no começo do jogo para ter acesso aí ao tipo diferente de unidade tipo aqui se eu dos insetos eu vou ter dois humanos e eu já tenho quase tudo planejado só falta o tempo mesmo e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado o reflexo é o reflexo do próprio blender em tempo real eu modifiquei um pouco só a iluminação essas coisas mas como vocês podem ver é bem simples e ficou bem interessante eu vou estar aumentando depois esse terreno claro é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado deixe a opinião de vocês em relação aí a ideias em relação a ao vídeo também e em relação a como está ficando o projeto esse é o primeiro vídeo de jogo de estratégia usando o mouse que eu estou fazendo os outros fui tudo usando é usando o mouse mas sem script esse eu estou usando script e eu tenho o livre-arbítrio aí para estar criando as unidades movimentando elas então não vi muitos vídeos em relação a isso no youtube em relação ao blender a unit eu sei que tem e é bem legal mas o blender não tem muitos vídeos falando disso de jogo de estratégia então resolvi fazer porque não tem o jogo de estratégia ele é um pouco mais complicado ele não é a mesma coisa de você pegar um personagem e movimentar pelo cenário você tem que estar interagindo com objetos então isso é um pouco mais complicado e executando as animações no tempo certo é um pouco mais complicado você estar controlando várias unidades em vez de uma só grande parte dos jogos que a gente vê no blender a gente controla apenas o personagem principal mesmo usando o teclado ou o mouse como vocês podem ver no youtube a maioria deles é só usando apenas um ou o player no caso já aqui eu tenho várias unidades que eu estou controlando ainda tem alguns bugs mas eu vou tentar corrigir e melhorando aos poucos e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de compartilhar se inscrever no canal e deixar um like até o próximo vídeo pessoal e valeu